Oi meninas, tudo bom? Um vídeo de hoje, um vídeo que eu adoro fazer sempre que é vídeo de sorteio e dessa vez eu vou sortear uns produtos oferecidos pela Luana da lojinha Lipstick Beauty ela me mandou semana passada alguns produtos pra eu experimentar em fim de presente que eu amei e ela tá oferecendo também pra vocês e eu vou explicar direitinho vou mostrar mostrar, enfim falar como vocês devem fazer pra participar em primeiro lugar gente, os pigmentos que ela me mandou são maravilhosos ela tem uma lojinha que eu vou deixar o endereço tudo certinho pra vocês aqui embaixo você encontra pigmentos você encontra coisinhas da NYX você encontra paletas de maquiagem é tudo a pronta entrega e a gente sabe infelizmente que a situação tá bem complicada pra comprar lá fora com essa operação da Maré Vermelha da Receita Federal ah, eu tô respirando fundo eu tô com uma caixa minha mais de 40 dias que não chega sei também de várias meninas aí tem amigas minhas também que tão esperando há muito tempo então tá bem complicado eles tão taxando tudo até compras assim que nem deveriam, né? que nem tem valor muito alto as encomendas estão demorando muito tempo pra chegar então a situação infelizmente tá bem complicada e a Luana a lojinha dela é a que é brasileira Lip Seek Beauty é brasileira tudo a pronta entrega então acho que é uma ótima opção né? pra você receber seus produtos rapidamente tá tudo aqui no Brasil então você pode comprar paletas é... tem vários tipos de produto tem estilos postiços tem pigmentos tem glitter tem sombra tem blush tem batom enfim tem uma variedade que eu também vou deixar aqui o endereço dela do Facebook da lojinha tá? e aí você pode ir lá e você recebe tudo muito rápido, tá? como tá tudo aqui no Brasil você rapidinho vai receber na sua casa então acho que é uma ótima opção pra... pra essa época de maré vermelha, né? mas vamos voltar a sorteio ela me mandou vários potinhos de pigmento bom, meus calopsitas já tão dando bom dia pra vocês eu não sei se eu vou conseguir mostrar exatamente ó são muito bonitos muito bonitos aqui eu vou abrir um isso pra... porque vale muito a pena aqui tem esse esse é lindo demais esse é um preto quer ver? deixa eu mostrar um aberto aqui ó olha o brilho disso não tá nem um pouco fiel ao vivo ai quase que cai ao vivo é muito mais bonito é muito mais bonito a câmera não tá sendo nem um pouco fiel nem um pouco fiel acabou que eu derramei um pouquinho aqui eu sei que fizer sujeira, né gente? não sou eu os pigmentos são lindos lindos, 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 lindos deixa eu ver se eu consigo mostrar mais algum ela me mandou vários vários, vários, vários vários pigmentos deixa eu tentar abrir aqui mostrar mais um pra vocês olha, gente olha o brilho disso aqui são lindos são lindos demais pelo vídeo vocês não vão conseguir ver realmente a beleza e quanto que isso que brilha assim, é inacreditável e ela me mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ela me mandou 10 patinhos com pigmentos pra experimentar ela me mandou também esse primer que eu tô amando muito bom que é um primer de olhos da Jordana que é esse aqui é assim me mandou esse primer ela me mandou esse primer da NYX que, gente ele é muito bom ele é muito bom ele é sequinho ele tem a consistência bem parecida com o Porefessional que não fica assim ele não fica molhado, sabe você passa ele não é aguado assim ele parece um silicone ele parece um é sequinho, né não fica não fica molhado ela me mandou gente cheio de espetáculo todos esses pares de cílios postiço que eu tô apaixonada tô doida pra experimentar doida pra experimentar tem cílios aqui de todos os tipos tem maiores tem menores para para Fifo Fifo tá agitado hoje ela me mandou também um delineador em gel aqui tá fechado assim e ela mandou inclusive com um pincel pincelzinho está aqui e ela me mandou esse estojo com 12 pincéis 12 pincéis são pincéis para os olhos mas tem um pincel aqui que é este aqui muito macio extremamente macio olha isso muito macio nossa macio demais muito macio que pode ser usado para passar pó ou pode ser usado para blush também e vem com aquela vassourinha vem com essa vassourinha aqui enfim um kit maravilhoso para os olhos tem esse aqui ó achatadinho né para você para você bem aplicar para você depositar a sombra tem cadê ó tem esse aqui já menorzinho assim tem esse aqui chanfradinho também enfim tem pincéis aqui é um kit muito bacana além de vir no estojo super legal já para guardar então depois que você usar você fecha ele aqui ó né já fecha assim pronto fechadinho fininho dá para você carregar na bolsa achei maravilhoso então gente o que eu quero falar mostrar com tudo isso aqui é que a Luana né da lojinha da Lipstick Beauty está oferecendo meu cabelo está todo em pé está oferecendo para vocês um kit que é o seguinte deixa eu até lembrar aqui porque é muita coisa então vamos lá é um kit igual esse aqui com 12 pincéis tá então para você levar na bolsa 12 pincéis ótimos de altíssima qualidade uma caixa igual a que eu mostrei de cílios puxiços aqui ó com cílios puxiços vários tipos vários tipos o primer também esse primer aqui para olhos da Jordana e 5 potinhos 5 potes desse aqui de pigmento ou glitter que você vai escolher então a cor que você quiser cor que você quiser todos importados gente isso aqui vocês tinham que ver isso aqui para mim foi um dos mais bonitos e olha a câmera não mostra que raiva não tem como olha ver se dá não dá não dá gente a câmera uma pena mas enfim lá no na página dela tem toda toda a lista enfim as fotos de todos os pigmentos e glitter para você para o vencedor né vencedor escolher uma outra coisa bacana que tem lá na página tem um álbum com depoimento de clientes eu sei que muita gente fica com receio na hora de comprar de repente no site que não conhece quando tem que fazer depósito então assim é um site super de confiança tá Luana Menina muito bacana e lá tem um álbum também com depoimento de todos principais clientes pessoas que já compraram com ela então lá você pode ver quem comprou né a opinião das pessoas e tal então para quem tem alguma dúvida para quem tem um pouco de receio um pouco de receio na hora de comprar tem lá esse álbum com os depoimentos dos clientes tá e então assim vamos às regras para quem quiser ganhar esse kit com pincéis com cílios postiços com pigmentos com glitter com prime para ficar com os olhos de gata maravilhosos primeira coisa é preencher um formulário que vai estar lá no blog no Memos Femininos é um formulário bem pequeno assim eu nunca faço formulário grande porque eu sei que é um saco ficar preenchendo isso então é um formulário só com nome com a sua cidade o seu estado e o seu e-mail só ponto só para eu saber quem você é e eu poder entrar em contato caso você ganhe a segunda regrinha é curtir lá no facebook a minha página do Memos Femininos e curtir a página do facebook do Lipstick Beauty maquiagem e acessórios então vou deixar aqui embaixo o link você entra lá no facebook curte porque aí a gente lá pode bater um papo e você também pode receber as novidades da lojinha dela então assim é só curtir a terceira regra que é a regra muito importante terceira regra lá no post no facebook você vai entrar na página do Memos Femininos no facebook certo? quando você entrar na página do Memos Femininos no facebook vai ter o post do sorteio vai estar lá o sorteio você vai ter que entrar nesse post do sorteio e vai ter que deixar um comentário sabe? não é comentar nesse comentário você vai ter que convidar cinco amigas suas do seu facebook pra participarem do sorteio então um exemplo você vai deixar lá no comentário vai estar lá o post do sorteio sorteio kit olhos de gata baile lipstick beauty tá lá aí você vai comentar você vai querer comentar nesse post aí você pode botar assim venham participar aí você põe Mariazinha de Souza fulaninha da Silva mas assim são cinco amigas tá? do seu facebook então você vai deixar lá o nome delas o nomezinho que quando você clica você vai pra página da pessoa sabe? então assim indicar cinco amigas tá? do seu facebook lá na minha parte de comentários desse post e eu tenho um segredinho eu vou contar um segredinho aqui pra gente quem é são cinco amigas essa é a regra pra participar do sorteio tá? você tem que indicar cinco amigas do seu facebook se você indicar mais de cinco amigas tá? e se você for a pessoa de todos os participantes do sorteio for a que indicar mais amigas então vamos supor a regra são cinco você indicar não sei vinte amigas e todos os outros participantes vão indicarem 18, 17, 16 você vai ganhar você tá concorrendo ao sorteio mas você vai ganhar sem sorteio uma caixa que eu vou mandar pra sua casa com os brindes bem bacanas que eu vou escolher tá? então na verdade a gente tem duas promoções aí a gente tem um sorteio né? dos pigmentos dos pincéis e tal que a Luana ofereceu muito bacana você tá participando você cumpriu essas três regras você tá participando mas na hora de deixar o comentário lá no facebook se você indicar quanto mais amigos você indicar mais chances você tem de ganhar sem sorteio a pessoa que indicar mais amigas já ganhou tá? então assim convida todo mundo convida suas amigas todas pra participarem do meu sorteio porque a pessoa que indicar mais amigas já ganhou já ganhou uma caixa que eu vou mandar pra sua casa eu vou separar uns brindes bem bacanas com certeza você vai gostar tá? não é sorteio agora uma coisa importante não vale convidar amiga de fora é botar só um nome não tem que ser amiga da tua lista do facebook tá? tem que ter um nomezinho linkável dela assim porque quando você coloca o comentário aí você começa a escrever e já aparece o nome da pessoa aparece a opção né? no nome da pessoa então é isso tá? tem que ser amiga da tua lista do facebook eu vou deixar as regras aqui embaixo também lá no meu blog no post do sorteio tem as regrinhas de novo tem as fotos dos produtos tá tudo lá mas assim são três regrinhas bem simples porém importantes se você quiser indicar só cinco amigas tudo bem você vai estar concorrendo ao kit numa boa não tem problema nenhum mas se você quiser concorrer a essa caixa que eu também assim que eu vou mandar sem sorteio você indica mais de cinco amigas é fácil é facinho indica para fifo você indica mais de cinco amigas indica sei lá todo mundo tem um monte de amigo no facebook tem 300 pessoas 400 pessoas chama todo mundo pessoa que chamar mais amigos para o meu sorteio deixar lá no comentário já ganhou sem sorteio tá bom então não percam não percam o tempo se inscrevam para o sorteio e qualquer dúvida deixem aqui nos comentários tá no blog que eu respondo correndo para vocês mas não deixem de participar que esse kit é muito bacana vocês vão ficar com os olhos lindos com esse kit que a Luana está oferecendo tá bom então é isso um beijo bem grande para vocês até a próxima tchau tchau e se inscrevam tchau 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 tchau